Segundo Reinado, Tensões na Cisplatina, Formação da Tríplice Aliança, Tragédia Social, Guerra do Paraguai, aqui no História ao Quadrado. Olá galerinha do canal História ao Quadrado, hoje vamos falar um pouquinho sobre um dos eventos mais trágicos que ocorreu na história da América e na história do Brasil, que é a Guerra do Paraguai, que vai de 1864 a 1870, portanto seis anos aí de conflito nas Américas, dentro de um contexto em que nós temos o Brasil ainda sendo o Império, o único Império de toda a América, com Dom Pedro II sendo o nosso imperador. O Paraguai, nós temos um personagem histórico bastante controverso, que vai de herói a vilão de tempos em tempos, que é o Solano Lopes, que era ao mesmo tempo o presidente do Paraguai naquele momento, mas que também vai se configurar como um grande ditador, permanecendo vários anos no governo. E além disso, além dessa questão Brasil-Paraguai, nós temos uma grande tensão na região cisplatina, que junta justamente Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, especialmente pela Bacia do Prata. E ainda no Brasil e em todo o mundo, nós estamos vivendo o momento do abolicionismo, ou seja, o fim oficial da escravidão. Bom, vamos começar um pouquinho pelos interesses brasileiros neste conflito. O Brasil, que raramente participa de conflitos armados, mas nesse momento o Brasil entra na guerra justamente para garantir a navegação na Bacia do Prata, e principalmente para a proteção da fronteira sul, ou seja, a fronteira ali com a Argentina, especialmente com o Uruguai, que era muito tensa. E também a proteção do Mato Grosso, que vai ser invadido pelo Paraguai, mas também a Bacia do Prata era o principal caminho de ligação do Mato Grosso, do Brasil com a região do Mato Grosso. A guerra se inicia quando um navio brasileiro acaba sendo aprisionado pelo governo paraguaio na região da Bacia do Prata, ou seja, era uma região ali que era muito tensa, mas que havia um contrato de navegação livre entre os quatro países. No entanto, em 1864, nós temos uma treta gigantesca por causa dessa livre navegação. O Paraguai acaba perdendo o acesso ao mar, essa liberdade total que se tinha de navegação, e em 1864, para pressionar o Brasil, o Paraguai invade o Mato Grosso. Então, o Paraguai inicia o conflito invadindo a região do Mato Grosso, inclusive fazendo ali uma série de massacres da população civil. Em 1865, o Paraguai invadiu também a Argentina. Então, nós temos aqui uma ofensiva do Paraguai, numa tentativa de justamente pressionar esses países pela questão da navegação. Logicamente, Brasil e Argentina que foram invadidos vão se unir contra o Paraguai, e nisso é trazido também o Uruguai, formando a Tríplice Aliança. O Uruguai tinha relações bastante próximas, tanto com a Argentina quanto com o Brasil, portanto, eles entram aí por uma questão geopolítica na Tríplice Aliança. E uma questão interessante, no Brasil é formado então os voluntários da pátria, porque o nosso exército não tinha tanta gente assim para um conflito armado. Então, eles vão convocar a população a voluntariamente fazer parte do exército, né? Voluntários nem tanto há controvérsias nesse voluntariaísmo. Nossa, que palavra difícil. Bom, o seguinte, em 1865, algumas questões aqui interessantes do conflito. Em 1885, ocorre a Batalha do Riachuelo, na Argentina. Vejam ali que há um erro, tá? Em 1866, a Batalha de Tuiuti. Essas são três batalhas extremamente importantes dentro do contexto da guerra. O Riachuelo, que acaba havendo, né, o Brasil vence a partir, inclusive, do Rui Barbosa. Rui Barbosa, não. Esqueci o nome agora. Já vai aparecer aí na legenda, mas que jogou os encoraçados brasileiros contra os navios paraguais. A Batalha do Tuiuti ocorre no Paraguai e a Batalha de Serro Corá também no Paraguai, que, inclusive, é a batalha que encerra a guerra do Paraguai com a captura do Solano Lopes. O exército é muito, também, há algumas curiosidades bastante tristes, né? O caso, por exemplo, da batalha em que vai envolver um exército infantil enviado pelo Paraguai, crianças ali de 11, 12 anos, que são enviadas para o fronte, mas que, no contato com os soldados brasileiros, os soldados brasileiros também causam um massacre gigantesco e a guerra termina com a morte do Solano Lopes. Os resultados são dramáticos. O Paraguai perde 60% de sua população e 80% da sua população masculina. Além disso, vai entrar numa crise financeira gigantesca. Lembrando que o Brasil também vai ter um aumento absurdo da dívida externa, porque conflitos armados geram uma demanda gigantesca de recursos e acabam endividando, inclusive, os vencedores. E outro resultado aqui, extremamente importante, é o fortalecimento político do exército brasileiro, que vai, inclusive, ser responsável, depois, pela queda do imperador Dom Pedro II, na chamada Proclamação da República, que nada mais é do que um golpe, também, civil-militar. Lembrando que este material você encontra no nosso site História ao Quadrado. Está o resuminho desenhadinho lá para vocês. E valeu! E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E, ah, ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site, historialquadrado.com Eu sou o professor e historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários. Tchau, 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 tchau.